Bonitinha, você deve ter percebido que os eventos de moda lotam o calendário nacional e internacional. E a temporada 2011 acaba de terminar lá fora. E será que vai ser moda em 2012? Será que o que foi apresentado nas passareiras internacionais vai estar nas ruas brasileiras? Então, para ajudar as nossas bonitinhas, os nossos bonitões, a esclarecer todas essas dúvidas, eu recebo a nossa colaboradora de moda, queridinha, bonitinha, diretora de redação da revista Maniquim, que é a Cláudia Garcia. Boa noite, meu amor. Como vai você, Cláudia? Tudo ótimo. Passou bem a semana? Muito bem. Prazer em vê-la sempre. Obrigada. Bom, acabaram de acontecer os desfiles internacionais, né, Cláudia? Enfim, e tem umas cidades que, por tradição, são as lançadoras de moda, né, no mundo. Como é que funciona essa diferença das estações em relação a nós outros aqui no Brasil? O que acontece na Europa, quando é verão lá, inverno aqui? É, no Hemisfério Norte, não é? Os desfiles começam com Nova Iorque, geralmente acontece em setembro e março, então agora em setembro pra próximo, verão, 2012, do Hemisfério Norte, então Nova Iorque, é a primeira cidade, depois vai pra Londres, Milão e Paris. E tem Londres também, que eu esqueci? Londres é pra lá. É, Londres também, né? Pra Londres, pra Londres. Então, o que acontece hoje é que no Brasil a gente lança antes, que é muito legal. Ah, que bacana! É, que não acontecia antes, não era assim. Então agora a gente desfila em junho, porque o nosso verão é antes, então acho que faz todo sentido mesmo. E acaba com essa história de que, ah, então tá copiando. Claro que acontece, mas assim, eu acho que é bacana ver o que a gente fez antes e depois ver o que as pessoas estão fazendo depois, que acaba, acho que tem aí um senso coletivo, não sei, que acaba indo um pouco pra mesma direção. Mas no Brasil acontece então em junho, que é o nosso verão de agora, que agora é inverno, né? Lá então vai começar o inverno e eles lançam agora o próximo verão deles. Então, na verdade, a gente acaba também aproveitando um pouco, né? Do que aconteceu agora e dá pra lançar alguma coisa aqui também já e usar antes deles, que é legal. Então é sempre antes, o que é verão é lançado no inverno e o que é inverno é lançado no verão. Exatamente. Ok. Quantos desfiles são ao todo? Você sabe, né? Nossa, é uma quantidade absurda. Claro que tem aqueles mais vistos, mais comentados, mais famosos, que é um calendário um pouco restrito, mas ao todo, assim, acho que mais de 400 desfiles, se você somar todas as temporadas internacionais, todas as cidades. E já começaram? Já acabou agora, na semana passada. Mas estou informado, meu Deus do céu. E já dá pra você saber o que vai ser moda no próximo verão? É difícil dizer muito bem o que vai pegar na rua, não é? Uma coisa é o que você vê e o que os fashionistas, as pessoas que gostam de moda usam e o que realmente vai chegar. Mas hoje está um pouco mais usável, assim, está tudo mais comercial. E existem as marcas que são as que influenciam as outras grandes lojas, que é quando vai para o grande varejo mesmo, que vira moda de verdade. Então, assim, já dá pra ter uma ideia, com certeza, a gente vai ver. E vai ter a volta daquela coisa da alfaiataria, que eu gosto tanto, acho tão bonito. A alfaiataria não sai de moda, mas tem uma coisa especial agora. Já é? É, a gente vai ver. Então, quais são as tendências? Vamos lá ver, estamos vendo aí. É, a alfaiataria, como eu falei, é uma alfaiataria um pouco desconstruída, sabe? Feminina, mas confortável. Sem ombreira, sem essas coisas. E tem também o caminho, outro caminho que é esse, que é mais estruturado, que tem um ombro marcado. E se eu der um blazer igualzinho aquele pra minha mulher? É, então, tá vendo com a ombreira mesmo, marcando o ombro, mas usado também com bermuda, pro verão, mais leve. Que bonitinho. É, esse de quatro botões, né, que é super fofo, curtinho, bem verão, é um risca de giz, é guti, eu acho esse. Esse também, que tem um paletó um pouco maior, mais longo, né, um pouco mais masculino. Eu gosto também muito disso. É, um paletó mais longo, tá usando de novo, como esse. Eu gosto muito, acho muito bacana. É, fica elegante, né, eu gosto. Eu acho que fica longa. Também. E é confortável, e fica chique. Então, a alfaiataria é uma alfaiataria renovada, confortável, leve, pro verão, vem com tudo. Acho que nem tem o que dizer, vai usar, né, já tá usando, as pessoas gostam. Como é que é feita a arquitetura da moda? Pode explicar pra gente? A arquitetura na moda hoje, assim, tá muito em alta. Acho que a gente tem um mestre aí dos anos 60, que é o Balenciaga, que ele falava assim, o arquiteto da moda. São construções arquitetônicas, você vê tudo muito gráfico, desenhado. Isso é Balenciaga? Não, esse é Balenciaga. É. Exatamente. Tá vendo, tem uma forma aqui, que corta num desenho, no corpo, é tudo meio reto. Esse é Chanel, mas também... Chanel? É, e tem esses desenhos que completam todo o shape, não é? Chanel, olha. Um pouco mais geométrico. Nunca pensei que desse chanel assim. Esse é um trabalho muito delicado, mas que tem um shape também um pouco arquitetônico, com ombros fortes. Esse é um vestido que é leve, mas ele tem essas nervuras, esse desenho, que cria uma forma também diferente, parece um triângulo invertido. Esse desenho em cima mais justinho, mas, sabe, essas formas desenhadas, construídas. Esse também é bem inspirado um pouco na linha do que o Balenciaga criou nos anos 60, com esse ombro arredondado. É, me lembro disso. Gosto dele. É, muito bonito. E moderno até hoje. Isso também é um trabalho diferente, não é? Aí no paletó, que tem todo um desenho, um caimento muito especial, não é fácil de fazer, estruturado. Então, a arquitetura é uma outra tendência. Eu vinha hoje para aqui conversando com o motorista que me traz, quando nós passamos ali pela... Que pelo fim da Brigadeiro... Pelo fim não, pelo meio da Brigadeiro, depois da Paulista. Aí eu estava falando com ele assim, meu Deus do céu, mas olha aquilo, que coisa medonha. Aquelas calças com a virilha, a cintura na virilha, aquelas moças com aquele tecido adiposo, pendurado, parecia uma pochete, uma coisa assim. Eu acho isso medonho. Isso continua na moda, a barriguinha de fora? Então, voltou agora, é. Eu preciso muito cuidado para usar. É, eu acho um horror. Tem muito, assim, a gente viu muito, eu acho que no Brasil é um... Olha, olha. É possível que se use. Isso é outra coisa, né? Isso é outra coisa, né? É um com blazer, um top. Ah, isso é outra coisa. Esse também é Chanel. Olha que chique que está isso aí. Não, não falo isso, eu falo aquela cintura na virilha. Essa cintura, ela é um pouco mais alta, então a parte da barriga que aparece, ela não é bem tão baixa, então é um pouco mais elegante. E eu acho que... É, tipo o Carmen Miranda. É, exatamente. Eu acho que é legal na praia, não é? Não aquela coisa de aparecer pelo pubiano, eu acho aquilo horrível. Não, não dá. Aquilo é horrível. Não, por favor. Não, é como se usa, né? A gente vê aqui no Brasil, que horror. Esse é um Dolce & Gabbana super bonito, também estampado. Um Dolce & Gabbana. Bem... Sabe anos 50? Gosto muito. Itália. Gosto muito. Aquelas saias rodadas, aquelas coisas. Isso é prada. Olha, prada. Então tem barriga de fora e tem bastante. E aqui no Brasil também já tinha antes, algumas marcas fizeram. Uns tops bem bonitinhos. Eu acho que pra menina mais nova, que tem um corpo bonito na praia, é legal. Também é. Não pode ficar bonito. E decote? Mas tem que ter cuidado. Tem muito decote e muita fenda. Ah, decote eu acho bacana. É. Decote eu acho bacana porque, ó. É. Ó, fenda e decote na mesma roupa, mas de uma maneira discreta, que ficou bonito. É um decote que é com uma fitinha, assim. Olha a frente única, que bacana, hein? É, é lindo. Um decote que vai no umbigo, assim. No umbigo, mas é, olha, é elegante. Fala sério, olha. Mas é lindo, à noite. Esse é um mil-mil, eu acho. Muito interessante essa roupa. É. Um outro decote bem pronunciado. Olha, a frente única também, né? No noite. É, olha. Que eu acho que... Que é, irmão. Eu acho bonito, eu acho bonito. À noite pode, né? Fica lindo. Pode, pode. Ombro só ainda. Essa é uma fenda na calça. Eu coloquei pra gente ver como tem fenda. Olha, na calça. Tô vendo. Gente, com tudo veio mesmo, olha. Também aí na frente, um pouco mais discreto, pra um look de dia. Tá. Um branquinho. Dá pra usar. Esse é totalmente... Mega fenda. Mega fenda. Perigoso. Alô, mamãe. Estou aqui. É, uma mulher tem que ter uma perna muito linda, né? Pra usar. Uma coisa que eu sinto falta, você falou de décadas de 50, 40, aquela coisa romântica. O romantismo ainda permanece, não? O romantismo. O romantismo tá com tudo. Chanel Face, Louis Vuitton, várias marcas, muito tons. Ó, aqui a alha, que coisa. É, muito delicado, renda. O chapô desse. Inspirado um pouco nos anos 50. Ó, que bonitinho. Cintura fina. Cintura marcada, saia rodada, flores, aplicações. Adoro isso. Um trabalho muito delicado de bordado. Esse que tem um vazado, uma renda vazada, lindo. Muito bonito. Esse romantismo bem delicado, assim. Com detalhes. Esse já um pouco anos 20, essa coisa fluida, essas cores levinhas. Você é bem, bem doente disso aí, né? Olha. É uma década também que tá sendo revisitada. Tá, tá, tá. Que deixou a cintura, tá vendo, um pouco deslocada pro quadril. Então, você tem a cintura ou bem marcada, como nos anos 50, ou um pouco deslocada pro quadril, mas leve, romântico. Tudo muito bacaninha. O nosso verão de 2012 vai passar por isso aí. Ah, eu gostaria que o romantismo, ele aparecesse, porque eu gosto bastante. Eu também, adoro. É um pouco retrô e tem esse trabalho rico de detalhes. Detalhes, estamparia bonita também, né? Babadinhos. Delicado, babadinho. Essas flores aplicadas, muito... tem uma certa transparência ali também. Eu tô vendo, mas discreta. Isso é que é bacana. É o romantismo. Eu acho que, assim, a mulher, ela gosta de peças românticas. A brasileira gosta. Teve alguma coisa aqui também no Brasil. Eu acho que esses tons delicados, de rosa, amarelo, verde-água, azul clarinho, além das cores fortes que tá muito usando agora no verão, é um... A gente enjoa um pouco, né? Daquela cor muito forte o tempo todo. Então, acho que o Tom Pastel, ele... As mulheres gostam. Você sabe que a partir da semana que vem, vamos fazer aqui uma retrospectiva de 60 anos na história de novela, né? E vão trazer os autores, vão falar das atrizes, das estrelas e tudo, e daquela coisa cronológica. E eu queria que você viesse aqui pra falar da... não diria da imposição da ditadura, mas da novela como geradora de moda. Lançadora de moda no Brasil. A novela é muito importante. Muito. Vamos falar das novelas. Então, semana que vem tá fechado isso. Combinadíssimo. Então, tô te esperando.